Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando pra você como acessar o webmail do serviço do Titan E-mail. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então, pra acessar o webmail do Titan E-mail é bem fácil. A coisa mais simples de fazer é pesquisar no Google apenas o nome Titan E-mail e já vai aparecer o primeiro link com apenas o nome Titan, então basta você clicar em cima. Em seguida ele vai redirecionar pra página de login do Titan. Aqui ele vai funcionar com esse login independente da empresa que você contratou o serviço de e-mail, então fica mais fácil. Ou você pode acessar diretamente pela URL app.titan.email Então aqui basta você colocar no primeiro campo o seu e-mail que você configurou onde você adquiriu o Titan E-mail. Então no meu caso é o e-mail contato arroba host2b.line e em seguida digitar a senha do e-mail. E após fazer isso, basta clicar no botão acessar conta. Prontinho, após fazer isso, agora você conseguiu acessar a conta de e-mail do seu Titan corretamente pelo webmail. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal pra não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo, tchau! Tchau!